Óticas Felipe, quem vem economiza bem e tem sempre muitas novidades pra você. Para tudo e presta atenção, André, cartão fidelidade. Você viu que bacana? Muito legal. Assim de vantagem pra você, cliente Óticas Felipe. Vem até uma das nossas lojas, efetuando uma compra, independente do valor, você vai ganhar um cartão fidelidade. A partir daí, você vai começar a indicar amigos e acumular pontos. Quando um dos seus amigos vir até a loja, efetuar também uma compra, ele vai passar o seu CPF lá no caixa. Pra você acumular pontos, acumulando 10 pontos, você vai ganhar um vale-compras no valor da sua compra inicial, quando ganhou o cartão. Por exemplo, você vem na loja, fez o Visão Simples com o Blue, com a proteção Blue. R$ 10,39,90, ou seja, R$ 399. Quando você acumular 10 pontos, terá um vale-compras no mesmo valor. Não é legal? Vem pra loja, tira suas dúvidas e faça sua compra e começa agora a acumular pontos e endereços. Aqui, Rua São Bento, 534, tendo 25 de março, 999, terceiro andar do shopping, 25 de março e Rua Beraldo Marcondes, 62 de São Miguel. Óticas, Felipe, quem vem economiza bem. Economiza bem.